O governo assina acordo histórico de créditos de carbono. Acompanhe os destaques. Pará garante financiamento com organização internacional para fortalecer esforços de redução de desmatamento e avançar em economia verde. Combatendo ilegalidades, combatendo desmatamento e fazendo disto a oportunidade para que nós possamos gerar emprego, gerar renda e cuidar da população no estado do Pará. Sistema de Segurança Pública do Pará define medidas de prevenção para partidas de futebol com ações para evitar crimes praticados por grupos organizados. Estado acompanha avanço de obras de asfalto em Rio Maria. 17 ruas do município recebem serviços de pavimentação do programa Asfalto por todo o Pará. Outras notícias na Agência Pará. Até a próxima!